Tô com o drone lá em cima. Quebra a batalha da avó, Tati. Ali, ó. Isso. Foi? Boa. O Bundy tentando queimar. Boa. Quer brigar mais pra cá, ó, coelho? Ah, não precisa não. Vai lá. Peraí, não entra. Fica de boa. Ah, você tá plantando já. Caralho, velho. Onde que tava esse multe? O cara levou três, viado. Ah, ele tava lá atrás. Ele te matou? Nossa, ele desapareceu do nada, viado. Eu tive que voltar a cenar entrar lá por trás. Pra você pegar mesmo. É o mesmo apoio. Vou fazer de novo. Agora, quando você for do direito lá, você quebra de lá, ó, Tati. Quebra o lado de cá também. Isso aqui você vem pra cá, não vai pro outro lado não. Porque vai ficar complicado se atravessar na frente lá, tá vendo? Aí vem pro lado esquerdo. Vamos ver como que é. Nossa, o cara joga com essa arma da Ashe. Aí embaixo não. Olha, o Amai já vai fazer spawn no... Presidente. Naquela janela lá. Deixa que eu dou a cara pra pegar ele que eu tô de calha. 10 segundos pra inserção. Incerção em 5 segundos. Não dá cara na coisa não, que eu vou te matar. Peraí. Peraí. Oxi, oxi, eu buguei. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Pode, 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 pode. Ele tá aí não. Pode. Correu com um tiro. Peraí, não faz bobeira aí não. Ah! Tá com uma... Você tem bang? Tá com uma bang aí? Pra ver se tem mais o Amai. Tá com a bang. O que? Granada de flash, você tem? Não. Eu acho que tem mais um bagulho, velho. Ah, não tem não. Quebrou? Fui as duas cargas. Tem que estar lá atrás, velho. Tem que estar lá atrás, velho. O Banis morreu de novo. Tem dois aqui. não está por trás caralho está acabando o tempo eu não só fiquei sem bala que desespera dó que eu estava com uma na perna caralho olha o sangue frio não sei pode pegar qualquer operador eu vou pegar a maverick qualquer coisa se for embaixo se for embaixo novos moleque é burro aí em cima kai de valkyrie moze doc quem é o último o último ae 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 Vou pegar meu japonês aqui dos piru pequeno, que é sucesso. Será que reforçaram essa ponta aqui? Não, depois eu reforço. Vou tentar fazer um spawn ali. Vou pegar uma mappa. Hmm, hein man? É sério isso, cara? Se eles entram no bomba, você consegue me falar? Se eles avançarem na garagem, entro a garagem, estou indo. Se eles avançarem no carro. 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 Se eles avançarem. Se você avançar no carro. Vamos tomar no carro. A Klimor cara. Nossa, velho, uma higiene aleatória atrás de mim, mano O que esse cara tá fazendo, mano? Lógico que não tá aí, cara Ai, velho, olha que moleque doente, mano Uma higiene aleatória atrás de mim Nem que eu fosse o Nesk, eu ia prever que essa higiene tá ali, né, quando eu ia Agora, por favor, time, pega o bomba de cima, essas arrombadas É só matar esse Natal, o moleque, ela tá 0-5 Ela matou o Natal, acabou o time dos caras É a primeira parte 2, tá embaçada Complicado Proteger as bombas Não, reforçava, mas, por mais, pra falsificar, né O papada, aralho de palmas Deveria andar pro paráceo A sua sozinha O quê? Ode a piada da Ásia O papada, aralho de palmas Opa, rouca o canceiro de al-des Ode a piada da Ásia Esqueciam o bom, não paráceo, Farbato Complicado Os indígenas acharam uma bomba A água deu mal! A madrinha na passagem é padrada! 10x de ruizinho encontrado! O arpe que o aniversário existe! Só pode parar de escuro. 5x de ruizinho encontrado! 5x de ruizinho encontrado! 5x de ruizinho encontrado! 5x de ruizinho encontrado! Parede reforçada! Não faz nada, meu amigo... Raidena dos P. E Vertos reve'a só pra cisede Escaçaia fácil! 10x de ruizinho melhor! A15 de ruizinho Istoylum然 dos P. Men pinky de shopping funcionam los �eados! 14x de ruizinho garantiu a guerra 11x de ruizinho montado ao quarto Estamos à volta de rua não tem oi pera 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 ah vai se foder mano como que não pega no cara mano oi 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 ganhou mais uma mais duas o subro nos três O que é isso? Jogamos. Hoje não tá tão frio igual eu tava ontem não, ontem tava bem mais frio. Hoje ele tá fazendo bastante frio. E olha o clã lá ó, ELT Negão, ELT Galo. Será que os moleque clã do outro time? ELT Negão, ELT Galo. Vamos ver se os moleque é bom. Se isso for ruim depois que acabar a partida você não vai ganhar. Aí eu vou falar pra eles assim, esse clã tem que treinar mais hein. Só pra provocar. Ah não velho canal, interessante sim. Agora eu posso jogar The Tether. Ou se você quiser jogar The Tether também o Booster Marte não importa né. Eu vou jogar de caveira. Poxa, você não tem nenhum cabo equipado no Thermite não? Cabo. Oxi. Ok. Primeira vez que eu vejo isso. Igual minha mão, usar cano estendido no Jaguar e na Ons. Embaixo. Beleza. Não tem como, esse bombe tem que dominar em cima. Se não. Ah, Smoke. Que uma puta. Mais moleque tem Elite. Nossa senhora. Califuso. Que susto. Oh se pá que dá pra entrar boa nele hein. Ah tão exótico. Tô mortando em banheiro. O cara me matou na cústia e eu nem fodensei. A CIDADE NOVA Peguei vijão. Boa. Aí, ó. Caramba, ele smoke. Ele era 183. Você matou o smoke? Ah. O smoke dele sabe jogar Tá mais quente aí em São Paulo ou tá mais frio? Hoje tá mais de boa Assim, se comparar essa noite com a noite passada, agora tá bem mais tranquilo O clima é bem mais agravado Aí tava tendo previsão aqui pra máxima de 17 graus às 4 horas, horas da tarde, 3 horas Tá bem gelado Aí embaixo não? Aí em cima Vamos dominar o mundo Ah esqueci de mudar o spawn Deixa eu subir aqui nessa porra Boa Eita, maitão, bora Ah, não tem nem choque Peguei laser Nossa, a frost tá muito meada Caralho, que impossível de entrar ali, viado Nossa, é bala, frost Isso aqui é outra, frost? Isso aqui é outra, eu vou dar outra Morre não, porra Nossa, vê que bala que eu dei na frost Vou ter que salvar essa Nossa, é o spray do cara, mano Spray cravadão, parça Tô louco, mano Não, moleque nem se acha, hein Ah, joga bem, né, fazer o que, mano Melhor dessa porra aqui Ah, e você viu o que esses crates eram Na partida do interior? Não, não Tinha smoke no round? Tem nenhum Então, como é que era ele? Eu chego aí embaixo Tá embaixo Não, não Ah, lésio Ah, lésio Que maluco, mano Caveira vai fazer spawn Não vou chamar ele não Vem, caveira Tá com medo Tá com medo Bebe leite, neném Bora, Tati Cadê você? Tô indo Boa 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 É, a gente tem que fazer no mob finale da látua inteira A gente tem que ficar lá com aquele queiro É, a gente toma um monte... Apagando só o cavalo, mas não tá na macação É, essa não tomada E eu não ia aplicar a janela Olha o lençom lá caraca Isso é certo Nossa, conseguia ir pra ficar a janela Ai, tem que estar aqui no lock meu deus velho escutou o cara entra um milho das costas que o mesmo dos ataques isso é importante eu vou pegar um kai de viado deixa eu ver se os caras estão escutando pra pegar a jäger rapaziada traz um jäger ai mano pega o jäger ai na moral ah esse cara cagou pra mim, ah pegou, boa vou reforçar o sapão graças a Deus, eu tenho a ser o cego de desacus um minuto no mercado, entendeu? eu vou pegar o portal do outro eu vou pegar o pão 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 eu vou pegar noooosssi, não tem como você workar a mira de... ah se bem que essa mira não é muito boa me sigma, eu prefiro do outro lado ali Não tem como ganhar não, coloque de carro, melhor. Esqueci que eu tinha pegado o mira e queria colocar ali. Aí eu forcei de fora. Sim, isso é meio que melhor. Boa, Tati. Não, Jäger. Faz isso não, meu consagrado. Caralho, Tati, monstra? Ah, não, velho. De onde, mano? Ah, velho, que bala caralhada. Não, Tati, foi o jeito que eu morri. Ó, o plant está lá no banheiro. Ah, sim, eu também. Não, você sabe o jeito que a KB matou? Ela estava com a secundária dela. Ou, ela deu um flick. Tipo, ela deu um 360 atirando. Uma bala aleatória pegou em mim. É foda esse jogo, cara. Eu não aguento, mano. Agora vai todo mundo rushar no cara. E vai todo mundo morrer, quer ver? Por que que eu vejo já todo mundo? Chegou todo mundo dentro do bonde. Eu quero ver o cara entrar no bonde e matar três. Nas costas dele, ele não está vendo. Falei? Vou rushar os três e vai morrer os três. Nossa, velho. Caralho, nós está jogando, gente. Que pariu, mano. Nós está... Fino do fino. Peraí, vamos cantar o turno da hora, não. Isso zica, isso zica. Vamos fazer essa play certinho, ganhar. E depois, né, quanto a vitória. Como é que essa do Keb me matou de uma forma muito cagada foi? Nunca mais essa do Keb acertar um bala desse jeito. Nunca, não. Acabou, nunca. Não preciso tentar jogar nunca mais na Mega Senna que não ganha, não. Esse build só a só estudinha dessa vez. Não sei. O cara pegou carreira. O cara pegou o drone da parede. Ah, tá precisando, né? Levo mais dois e preciso terminar em primeiro. Tá com o Frag. Pra não ter risco dos outros passarem na sua frente. Quase que eu quebrou o drone do moço. Não é que eu fui tirar, o moço capturou o drone. Não é que eu fui tirar. A gente vai fazer nossas bombas. 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 Se eu tivesse achado um pouco... Tati, o que eu falei? Tati... Tati... Pode expulsar, Tati. Pode expulsar. Ele é horrível. Escutou o que eu falei? Tati... Escutou a mensagem que eu te mandei? Não, não sei se fosse esse moleque. Eu mutei ele aqui. Ele é horrível, mano. É horrível. Tipo, ele fica jogando de Fuse... Grace, tá ligado? Vai ficar embaixo do bomba agora, velho. Quero ver se eu quero plantar. Fudeu. Fudeu. Morri. Morri. ... É horrível... ... Vamos lá. Ah não, cara. Meu Deus, o time, o que que esse cara tá fazendo, velho? Olha esse vigil, mano. Nossa, cara. Esse vigil é horrível, velho. Nossa, mano. Que moleque horrível, cara. Não, eu quero perder não, mano. Eu tô graçando essa porra. Vai. Tati. Esse moleque é amigo seu? Nossa, velho. Tipo, eu acho que o moleque tô pensando mesmo. Cara, que... Pra uma vez, pode tirar. Vou reforçar os sapões. Esses caras não reforçam. Deixa eu sacar a vida. Vai lá. Eu acho que o moleque é o outro. Tá na hora de se atacar na profissão. Eu acho que o moleque é o outro. Ai, eu acho que o moleque é o outro. o cara reforçou de fora de novo é tá bom já fez a mira já né fodeu agora morreu agora não perdeu a velha chuva o que olha onde a caveira está velho que esses moleque tá fazendo mano lá não cara só isso a venda só pega o freaky só pega na cor de costas de frente o moleque não mata a velha moral não quero perder essa porra não velho o que é isso cara horrível mano perdi para esses cara é muita humilhação o cara vai de inglês mano meu deus velho eu tento jogar isso aqui de boa sem chutar mas não tem como ele cai com os doentes desse em cima e aí em cima o que é isso 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos O seu sonho já chamou a bomba Vá até a alocação da bomba e desative Pega uma pista, tem segundo andar Tati Se você morrer vai ficar feio bagulho pro seu lado Tô te falando Hum... Peguei laser Repetua os carregadores Boa tarde Só o Doc ir comigo O Doc tá aqui no corredor Pegou o plant Tentei plantar Se ele passar Quer outro Doc? Valeu Não, o Tom nunca ganhava Assim, velho Ele é... Sabe aqueles moleque Igual aquele vídeo que eu tô jogando naquela hora Ele vai pra frente Ele não sabe correr Ele tipo... Sei lá, velho É esquisito de jogar, mano Só joga com esses operadores esquisitos Fuzzy Oi, pai Velho É... É em cima, né? Pega pussy Ele é esquisitão, mano Nossa, meu Deus do céu Calma Não emociona Vamos lá Ser melhor que esses caras aí Deve ser mais Teneis Com essa Mano, deixa eu tentar ver o bagulho velho Oi, eu faço o seu pódio aí, o que é que parece que já estou? Não, ele está no mesmo pódio, mas pode ir lá Ah, seis horas, você ficou? Não, não dá Mas agora não entra horas Eu vou aí então, minha, tá bom? Tá bom? Ah, não acredito Boa Boa Cheguei, Sofia Estou no bombo Botei para o bombo Agora é só segurar, fica no bombo, não sai para aquilo não, tá? Na moral Nossa, morreu Não fala isso não, ficou esquisito demais Fala, matou Fala, te matou de co... Fala 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 Nossa, o cara está no teto Fala 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 Ah, porra, caralho, mano, nossa, eu dei a vida nessa partida, essa aqui eu falo pra você, mano, tinha tempo que eu não tiltava numa partida igual essa Caraca, mano, valeu, vai continuar? Depois não chega mais, então, mano, por favor, nossa, mas, isso aqui eu vou até clipar e fazer um highlight Saiu o bronze 4 aí, logo que você sai do bronze também É, você ganha mais umas duas, eu saio do bronze 3, bronze 2 Falando Voltar na mão Tchau 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 Tchau